O corredor da vitória é estreito demais. Por ele passam todos os que desejam o topo, mas um só consegue se tornar o dono do mérito. A dor, o impacto, a turbulência, o elevado grau de dificuldade, a concorrência. Tudo isso está na trilha, sem nenhum aviso. Todas as barreiras que aparecem servirão de estímulo para seguir ou de desculpa para desistir. E somente chegarão lá, aqueles que querem se tornar a lenda. M.A.R. As três letras que fazem diferença nos rodeios, apresenta tudo isso e muito mais a partir de agora. M.A.R. Um mundo diferente dentro do seu evento.